Boa noite meus amigos do YouTube, eu estou aqui no Motorcycle Fest, aqui no interior de São Paulo, Limeira, uma festa muito louca de rock, olha aqui, hoje vai ter Metallica Cover, amanhã vai ter Iron Maiden, praça de alimentação, motos, vamos ver as motos aqui, vamos dar um pulinho aqui pra ver as motos, rapidinho. Aqui ó, encontro de motos, uma moto mais louca que a outra, se você gosta de rock, se você gosta de moto, aqui é o lugar, então eu vou deixar, eu vou colocar aqui pra vocês verem as bandas que vai ter e os dias, fica no World Florestal em Limeira, valeu, tchau tchau. E aí